Nessa final, né, mudando um pouco aqui, nessa final, você via que o surf dele era totalmente diferente do cara, né, as manobras dele, a radicalidade, o time dele, né, e a volta dele das manobras, o outro ele derrapava como se fosse, ele ficava no mesmo lugar, não tinha projeção à velocidade do Felipe, né, cara, então é muito orgulho, eu já via isso há, sei lá, sete, oito anos atrás, a empresa, não importa, né, não teve essa visão, mas hoje ele é um cara brilhante, né, cara, eu fico assim, orgulhoso, e é um surf bonito de ver, né, uma coisa assim linda, né, e ele parece estar muito focado. Não, e pra gente é um sonho, né, porque a gente viu cada cena de preconceito com relação ao surfista brasileiro. Só ganha em beat break, você lembra? É, surfista brasileiro é maroleiro, aí tem esse lance da cultura, né, que fala alto também, a língua, a barreira da língua, não sabe entubar, entuba com a bunda pra cima, né, se lembra que tinha nisso, né, quando o mar sobe, poxa, não ganha bateria, e hoje, cara, referência em todas as categorias, em todas as categorias o surf brasileiro é referência, então, até não existe mais essa separação, a gente vive um mundo muito mais globalizado, né, e a gente entende essa miscigenação de cultura também, brasileiros casando com americanos, havaianos, australianos, físicos que já são... Tudo mais integrado, né. Tudo mais integrado, é assim, é mais fácil, eu não diria que é mais fácil, eu diria que os desafios são outros, tá, e essa nova geração precisa entender isso, é, talvez o maior desafio dessa nova geração é tão jovem, ter tanto poder na mão de transformação e saber usá-lo da melhor forma possível, porque é isso que vocês vão deixar pra próxima geração. É, porque o mundo tá caminhando muito louco, né, cara, entendeu, assim, tá indo as guerras, né, tudo, tá muito confuso, né, cara, acho que também tem, o mundo tá com uma população muito grande, né, quando eu era criança eram 70 milhões, agora são 210 milhões, agora mês, final de semana, eu fui pegar onda, não tinha lugar pra me estacionar, entendeu? Claro que é bom você ter todas as vias, linha vermelha, linha amarela, transolímpica, o estúdio, estúdio pra todo mundo ir pra, mas eu cheguei e fui lá, não pude pegar onda, fui pra casa, fui dar uma volta de bicicleta, né, porque tá, o, o, o... Pra estacionar tá difícil, pra gente compartilhar o mesmo ambiente, a gente precisa ficar cada vez mais civilizado, e o que acontece é que a gente vive num mundo que ainda é muito pautado pelo sucesso material, né, então a conquista, ela muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ou na sua totalidade, ela se reflete no acúmulo de matéria. E o acúmulo de matéria é limitado, então não tem como você equalizar o bem-estar social se todo mundo tiver que ter tudo que todo mundo quer ter, né, então se a gente quiser conviver da melhor forma, a gente tem que mudar do sucesso material pro sucesso emocional e espiritual, né, que é uma coisa que dá pra conviver melhor, né, e se respeitar melhor, né, é, é isso aí. Eu ia te falar essa falta de visão dos estrangeiros em relação aos brasileiros, vou fazer uma comparação aqui que eu acho que é uma das coisas também que era difícil deles engolirem a gente, né, tipo assim, o Brasil é muito bom no futebol, não é bom no futebol, mas se tiver uma Copa do Mundo, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, ou qualquer país lá da... Não, porque os africanos já estão jogando até muito bem, né, mas a gente não tinha essa cultura do surf, agora eles já entenderam que nós realmente temos essa cultura, além de ter surf, nós somos integrados com eles, antigamente era só, como é que se fala, Austrália e Havaí, né, aí depois entrou Austrália, Havaí com Kelly e outros campeões americanos, né, porque Havaí é América, mas não era considerado mainland, né, então agora o Brasil já faz parte, né, muito legal. Faz parte não, é a referência, né. Não, é muito legal isso, né, cara, né, se você parar pra pensar, antigamente não existia, hoje você vai no banco, o gerente quer falar sobre o campeonato, vai no açougue, o açougue, qualquer, antigamente era só um nicho, né.